Minha cara, minha nobre família conquistense, infelizmente o governo municipal vem sofrendo uma denúncia atrás da outra. Depois do episódio em que um secretário municipal foi ao distrito de Cabeceira trocar votos por serviços que é obrigação do município e lá escolheu um candidato para poder a população votar em troca desses serviços que são obrigatórios e que a prefeita de Vitória da Conquista o manteve como se nada tivesse acontecido. Além disso, também teve a batida da Polícia Federal na Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista visando buscar o desvio de dois milhões de reais. Todo mundo é honesto na prefeitura de Vitória da Conquista, mas nos parece que tem sumido algo muito maior do que um guarda-chuva. Considerando essas denúncias e outras tantas que dependem de comprovação, temos agora também a famosa muralha digital que talvez fosse até melhor se construir uma muralha de alvenaria para colocar todos aqueles que simplesmente não respeitam o erário público. Essa é outra história para ser contada adiante. Essa que trago hoje aqui para os senhores é uma denúncia com documentação feita pelo pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista, Marcos Adriano. Você vai ver agora, inclusive com documentação, o que argumenta o pré-candidato a prefeito de Vitória da Conquista. Porém, deixamos a palavra com a prefeitura municipal de Vitória da Conquista. Agora, sem pulinho e sem alvoroço, é necessário dar resposta ao povo de Vitória da Conquista de como gasta, onde gasta e por que gasta o dinheiro público. Veja. Olá, Vitória da Conquista. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como é que está de frio? Como é que está o São João? Olha, hoje a gente vai fazer um vídeo que eu tenho certeza que vai desagradar bastante a administração de Vitória da Conquista. Vamos falar hoje do pregão eletrônico 32 de 2021, cuja data de abertura foi em 22 de setembro de 2021. Ele trata-se da prestação de serviço de veículo caminhão carro-pipa. A empresa já comentava antes, entre os pinteiros, entre os motoristas que transportam, que ela era a dona, que ela queria ganhar, que ninguém deveria participar, que seria perda de tempo. E ela estava certa e eu vou mostrar para vocês. Em 2022, chegou no nosso escritório um cliente pedindo para a gente fazer uma denúncia à ouvidoria do município. E por que a ouvidoria? Para que a administração, nos seus mais altos escalões, tenha conhecimento, pudesse sustar esse procedimento direcionado. Uma vez que, se for direcionado, estamos falando de uma licitação completamente fraudulenta. A gente comentou na denúncia para a ouvidoria que a empresa, que havia rumores populares, que a empresa Orlando Guimarães Chaves seria a vencedora. E eu gostaria que vocês prestassem atenção na data do documento, em 26 de janeiro de 2022. A denúncia que foi feita na ouvidoria, com o protocolo 542 de 2022, teve resposta da mesma, dizendo que observou todo o trâmite e que a desclassificação da empresa José Augusto Cardoso Carvalho está correta e não há nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade de poder público. Eu vou abrir um parênteses aqui para poder explicar para vocês. como é o modus operandi da administração de Vitória da Conquista. Elas fazem, quando faz a licitação, que normalmente faz por dispensa, quando faz a licitação, as empresas participam, informam seus preços e depois ela começa a desclassificar as outras empresas, até atingir a empresa que queria. No caso dela, a desclassificação da empresa José Augusto Cardoso Carvalho foi por dizer que a documentação, o atestado de capacidade técnica que o próprio município de Vitória da Conquista emitiu, que era falso. E aí o que eles fizeram? Abriram uma sindicância na tentativa espúria de tentar mostrar que aquele documento que a própria administração forneceu era falso e por conta disso desclassificou. O município abriu, então, Sindicância Administrativa Investigatória em 2023. A sindicância ouviu diversas pessoas, fez todo o procedimento. E, ao final, entendeu que, entretanto, cabe notar que José Augusto Cardoso Carvalho prestou serviços com veículo tipo caminhão-pipa com capacidade mínima de 10 mil litros de água na distribuição de água potável da zona rural deste município como pessoa física antes da data do referido pregão eletrônico, ou seja, maio de 2021, conforme notas fiscais. A comissão ainda foi além, dizendo que, segundo a Lei nº 8.666, de 1993, que é a lei que regia licitações na época, ela determina que a documentação relativa à qualificação técnica deverá limitar-se à comprovação de aptidão e desempenho das atividades. E finaliza. Assim sendo, resta comprovada a prestação de serviço com veículo tipo caminhão-pipa na distribuição de água potável na zona rural do município de Vitória da Conquista por parte de José Augusto Cardoso Carvalho. Senhores, a própria Comissão de Servidores Efetivos de Vitória da Conquista, que eu quero aqui honrá-los, dizendo que fizeram um belíssimo trabalho, não estavam direcionados a absolutamente nada, constataram que a forma de desqualificação dessa empresa, ela foi absolutamente equivocada. Mas aí vocês me perguntam, de repente algum hater que está assistindo, apoiador da administração, de olhos fechados, passador de pano, algum hater chega e comenta, ah, mas veja bem, isso aí de repente não foi além, parou por aí e tudo mais. Não, o contrato foi celebrado, o contrato continua ativo. Olha essa prestação de contas, agora de janeiro de 2024, a empresa continua recebendo, mesmo de assidicância já tendo afirmado que está errado, o governo ele nunca volta atrás. E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão me assistindo, vocês estão enojados com isso tudo que eu estou dizendo para vocês? Parabéns porque eu estou. E nós precisamos criar uma rede de pessoas que estão revoltadas com isso. Agora se você está me assistindo aqui e está pensando, ah, mas isso é da política e tal, eu quero dizer uma coisa para você. Você já está corrompido também. E eu tenho certeza que vocês estão me perguntando, mas e o Ministério Público? Por que eu não denunciei para o Ministério Público? Está só querendo se aparecer? Não. Vamos lá, a gente fez já a denúncia para o Ministério Público. Eu fiz na época de 2022, está aqui os procedimentos, José Augusto Cardoso Carvalho, e o processo do Ministério Público está rolando com as movimentações aqui. A gente espera que o Ministério Público possa servir a vitória da conquista, possa intervir nessa administração desastrosa. Meu nome é Marcos Adriano e gostaria de pedir para vocês, todos que se enojaram por isso, e compartilhem para que outras pessoas possam ter consciência do que está acontecendo no nosso município. Fiquem com Deus e até a próxima. Diante de tudo isso que você viu e ouviu nas palavras e na documentação apresentada pelo pré-candidato a prefeito Marcos Adriano, tire a sua conclusão. Veja se a Prefeitura de Vitória da Conquista agiu correto nesse episódio de uma empresa que transporta água para a zona rural. Água essa que a Prefeitura de Vitória da Conquista teve o desplante de dizer que era obrigação do governo federal e que o governo federal estaria negando ao povo da zona rural a água em retaliação ao seu governo bolsonarista. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O governo federal sabe que precisa cuidar de todos os municípios, dentro do que lhe cabe. Por exemplo, transferências volumosas de dinheiro para a saúde, para a educação, para o bem-estar social, inclusive para o SUAS, que é Serviço Único de Assistência Social, criado pelo governo Lula em 2004. E que, infelizmente, em Vitória da Conquista, está apropriado pela Prefeitura Municipal, que, inclusive, trocou as fardas do pessoal desse trabalho, os bonés, os papéis, enfim, assumiu o Serviço Único de Assistência Social, que é um programa federal, como se fosse um programa da atual Prefeita de Vitória da Conquista. Isso tudo para que você pense que os benefícios trazidos a você por esse programa são da Prefeitura de Vitória da Conquista, o que não é verdade. Assim como também a inscrição que você faz para o Minha Casa Minha Vida. Todos esses programas são federais. Mas hoje, a denúncia é essa de Marcos Adriana. Você prestou atenção? Você viu o que aconteceu? Pois é, a conclusão é sua. Ponto. E basta. Vamos lá.